Gente, vamos começar Star Wars Tchau O que é isso? 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 A gente se descobriu. E aí, o que é isso? A gente se descobriu. O que é isso? Eu tenho uma dor aí. Eu tenho uma dor aí. O que é isso? É nóis, brother! Ele é nível 1! Gente, obrigado por assistir Deixe comentário, like e sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Até a próxima fase